Olha meus amigos, eu já não tava esperando muita coisa dessa entrevista, dessa coletiva, desse anúncio da candidatura do Moro não, tá? Essa filiação dele ao Podemos. Mas ele conseguiu me surpreender, porque eu não tava esperando coisa nenhuma e foi muito pior do que eu imaginava. Foi uma porcaria completa, aquela coleção de discursos prontos, de palavras, de frases ensaiadas, tentando falar com o brasileiro, mas você vê que ali tá um cara que tem o carisma de uma geladeira, é uma pessoa completamente alheia ao que acontece no Brasil, talvez pelo fato dele ter sido juiz muito tempo, ele não tem comunicação nenhuma com o mundo real, ele não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que o brasileiro pensa. A gente tem um exemplo muito bom disso, né? Que foi a saída dele do governo, onde ele tentou sair destruindo o governo, bem numa época de crise, ou seja, preocupação nenhuma com o Brasil, mas ao mesmo tempo ele achou que ao divulgar aquela reunião, ele estaria causando um dano muito grande no governo Bolsonaro. Na verdade, as pessoas foram mais fãs do Bolsonaro, né? Admiraram o Bolsonaro mais ainda, porque viram que o Bolsonaro conversa da mesma forma que o brasileiro comum conversa, né? Então aquilo lá foi uma época que deu um recorde de popularidade ao Bolsonaro. No entanto, tá aqui umas falas do Moro, eu peguei aqui na página do Alíngua Opressor, que eu achei que eles fizeram uma montagem muito engraçada, e não foi só isso, pessoal. Além dessas falas ridículas aqui, ainda apareceu um ex-apoiador lá jogando moedas nele, chamando ele de Judas. Quem sabe Judas traiu Jesus por moedas de ouro, e aqui jogou moedas no Moro pra simbolizar isso aí. Mas antes, vamos acompanhar a fala dele aqui, porque vocês vão ver que coisa ridícula, pessoal. Mesmo estando sem discurso pronto, eu tinha uma coisa pra dizer. Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinho. Chega de orçamento secreto. Então, pessoal, vocês estão vendo, esse basicamente foi o resumo da participação do Moro lá, desse anúncio da candidatura dele. Olha que vergonha, meus amigos. Olha que vergonha. Você tá esperando alguém forte, pelo menos o eleitorado dele, né? Tá esperando alguém forte, alguém que vai mostrar o que realmente tá acontecendo, combater o sistema, e ele chega lá, chega de corrupção. Ô, meu amigo, parabéns, você descobriu a roda, né? Você tá, eu acho, com uns 10 anos atrasado aí, já tem uns 10 anos. Pelo menos que o brasileiro tá nas ruas aí, combatendo a corrupção. Mas parabéns, você vai fazer isso como? Você vai baixar uma portaria, tentando diminuir os atos de corrupção em algum setor no seu governo, e um partido de esquerda vai lá, recorre ao STF, e derruba a sua portaria. Você baixa uma medida provisória, algum partido de esquerda vai lá, recorre ao STF, e derruba a sua medida provisória. Você vai fazer o quê? Você vai xingar o STF, você vai confrontar o STF. Muito engraçado ele falar de corrupção. Vamos ver qual foi o posicionamento dele quando o Edson Fachin relatou pela anulação das condenações do Lula. Vamos ver qual foi? Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Qual foi a grande indignação do ministro, do juiz Sérgio Moro, o grande guerreiro contra a corrupção, contra a Rachadinha, contra o Petrolão? Qual foi? Repudia as ofensas e ataques pessoais ao ministro Fachin do STF. Magistrado técnico com atuação destacada na Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Então, peraí, se a gente já sabe o mal que essas decisões do STF têm causado ao Brasil, a gente quer colocar, vocês querem colocar como presidente, um cara que elogia esses ministros do STF, elogia a forma como eles conduzem. Outro dia ele estava chamando o Barroso de ilustre, grande ministro Barroso. O Barroso tem sido um grande ministro, na opinião de vocês? Vocês que vão votar no Moro? Então, assim, tem muita gente que votou no Bolsonaro de nariz tapado, tem muita gente que nem sabe por que votou no Bolsonaro, não tinha noção do tamanho do sistema, xinga o Bolsonaro, critica o Bolsonaro pelos erros, e ele teve vários erros mesmo. Mas o negócio é o seguinte, quando você se dispõe a enfrentar um sistema poderoso e construído pela esquerda ao longo de 40, 30, 40 anos, obviamente que o seu governo vai ser atribulado, vai ser cheio de dificuldades, vai ser cheio de erros. Se você quer um governo tranquilinho, rodando liso, sem problema nenhum, então você elege alguém que é a favor do sistema. Agora, se você quer mudança, mudança é difícil. Não é só ficar perguntando o que o Bolsonaro fez, não. É o que você pode fazer também. O que você tem feito para apoiar o Bolsonaro? Você pelo menos tem noção do tamanho do inimigo? E esse é um jogo, pessoal, que é um jogo de poder. Então, quem dura mais, vence. Da mesma forma que eles estão provocando um estrago gigantesco no governo Bolsonaro, há também um estrago gigantesco sendo provocado no lado do sistema por causa do governo Bolsonaro. E é justamente por isso que eles precisam tirar o Bolsonaro de lá. Porque se não for isso, eles não podem resumir, não podem retomar os esqueminhas que eles tinham antigamente. Então, da mesma forma o governo Bolsonaro está sofrendo, eles estão sofrendo. Então, quem durar mais vai vencer essa batalha. E eu sei de que lado eu quero ficar. Não quero ficar do lado de um cara que elogia esse sistema, que sequer quer que as pessoas critiquem esse sistema, do jeito delas. Porque ele não tem, como eu disse, o Moro não tem apego à população. Ele não sabe se comunicar com a população. A população vai ficar com raiva quando uma pessoa do calibre do Lula é inocentada. Tem as condenações anuladas. Nem foi inocentado. Tem as condenações anuladas. Então, se o Sérgio Moro não entende isso e você acha que ele está preparado para ser presidente, então, o idiota é você. Não é nem o Moro. E para terminar, está aqui o que eu prometi para vocês. Ele sendo bem recepcionado lá na sua palestra, no seu anúncio como de filiação ao Podemos. Vamos ver aqui. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Vamos se acomodar só para não ter com o mundo. Socorro! Socorro! Aqui só morreu, só caidou! Aqui só morreu, mas aí, caidou! Só para não ter com o mundo. Socorro! Socorro! Aqui só morreu, só caidou! Aqui só morreu, só caidou! Traidor! Traidor e ingrato. São duas coisas que vai ser muito difícil do Moro se desvencilhar nessa campanha. E além, claro, da falta de carisma completa que esse cidadão tem. Falta de comunicação com a população. O brasileiro, ele não vai tolerar. Como eu disse, pessoal, se você quer combater o sistema, o candidato que você vai colocar lá, ele vai ter um governo muito difícil. O Moro, com esses assentos que ele já deu ao STF aí, que com suas atuações autoritárias, suas interferências em outros poderes, tem sido um dos grandes vilões em direção ao progresso do Brasil, para que o Brasil possa se livrar desse sistema. O STF, com certeza, tem sido um grande vilão para impedir que o Brasil se livre desse sistema e agora o Moro está aí bajulando esses caras. Pelo amor de Deus, né? Você quer votar no Moro, cara, terceira via? Já corta caminho, cara, perde tempo não, vota no Lula logo. Já coloca o Lula lá e pronto. Não fica perdendo tempo com o Moro não, tá? Nem disfarçando, falando que você é contra a corrupção. Você não é. Você acha que o Moro vai conseguir combater a corrupção? E se ele sequer tem vontade de combater a corrupção, a gente viu que não. É isso, pessoal. Obrigado a quem acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha. A gente acabou de bater 100 mil inscritos. Muito feliz. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp com seus amigos. Muito importante que provavelmente a imprensa não vai mostrar isso aí. E Moro, mais uma vez, cara, da forma como você saiu tentando destruir o governo, tentando prejudicar o país, mostrou que você não tem tato nenhum, nem condição nenhuma de ser presidente. Tá aí chegando a terceira via. A terceira via nada mais é do que o PT de banho tomado. E olha lá, banho muito mal tomado. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.